Os acidentes na estrada do mar neste veraneio levaram o Dair a vistoriar os principais trechos que deverão receber mudanças. Em apenas 20 dias, 8 pessoas morreram na rodovia. Mudança de traçado no acesso à estrada, mais sinalização para evitar o tráfego de caminhões, afastamento das placas de propaganda. Essas são algumas alterações sugeridas pelo comando rodoviário da Brigada Militar ao diretor do Dair. Se houver mais medidas que nos auxiliem nas fiscalizações, com certeza as coisas irão melhorar de modo que a gente possa também intensificar nossas fiscalizações com maior rigor também. Esses valos que surgiram com a retirada de areia para a construção da estrada se transformaram num dos maiores desafios para a segurança da RS-389. Desde o início do ano, três pessoas morreram afogadas depois de capotarem os carros. O diretor do Dair descartou a drenagem da água por causa dos altos custos. A solução, então, seria uma medida emergencial. Nós vamos procurar colocar defensas, o máximo possível, para evitar que mesmo com o motorista agindo imprudentemente ou dormindo, que ele não venha a cair e cair num banhado. A obra deve acontecer ainda durante o veraneio, junto com a instalação de tachões no meio da pista para evitar ultrapassagens. Mas as medidas não bastam sem a conscientização. Durante a vistoria, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas na beira da estrada.